Demorou um pouquinho, mas finalmente eu venho te contar o que foi que eu achei de um dos lançamentos mais cobrados e mais bem falados de 2022. Givenchy Géroman Eau de Parfum Reserve Privé. Perfume que você ainda encontra à venda através de decantes para poder experimentar lá na King of Decantes, que é a loja, a referência para você comprar os seus decantes e conhecer os grandes lançamentos, os grandes perfumes da perfumaria designer. A King of Decantes é a loja parceira do canal cuja confiabilidade eu garanto. Se você quiser comprar por lá, inclusive pode usar o nosso cupom, o desconto fx, para economizar um trocado. Os links tanto da King of Decantes quanto da King of Tester vão aparecer aí nos comentários em destaque desse vídeo. Mas vamos ao que interessa. O novo Givenchy Géroman Eau de Parfum Reserve Privé é um amadeirado ambarado floral criado por Natalie Lawson e Olivier Crespi. A linha Géroman é bem conhecida pela sua elegante nota de íris, que aqui está muito bem representada, trazendo aquele suntuoso aspecto ligeiramente mais seroso do que atalcado por conta da sua combinação com notas ambaradas, além de uma peculiar nota de castanha que traz um aspecto discretamente adocicado ao seu acorde. Mais um grande destaque é a nota de uísque, que foi desenvolvida em conjunto com uma renomada destilaria escocesa. Pariu, que perfume maravilhoso! Uma fragrância vigorosa, de presença, que causa impacto em quem usa e quem passa perto de quem usa também. Se você gosta de perfumes para ser percebido, para impressionar e para receber elogios, o Géroman Reserve Privé tem que entrar no seu radar. A combinação dessa nota alcoólica de uísque com a nota de íris e esse acorde ambarado, adocicado, ficou perfeitamente equilibrada e harmonizada. Um perfume, obviamente, com vocação mais noturna, que pede um look mais arrumadinho. Não precisa ser black tie, mas não dá para usar de chinelo e nem no calor, obviamente. Agora, se você usar isso aqui no encontro, a chance de agradar é bem grande. Falando de performance, ele é um perfume com uma boa sensação de perfumação nas três primeiras horas. E uma vida útil de umas seis horas. E de quebra ele ainda vai deixar um efeito residual aí na sua pele por mais umas três ou quatro horas. Tudo isso sem ser aquele perfume invasivo que pode incomodar as pessoas à sua volta, se usado com bom senso, obviamente. Algumas pessoas, ao sentir esse perfume, podem lembrar do Diorum Intense, o que faz algum sentido. Agora, eu lembrei também do seleto da Vatim, que tem uma proposta muito parecida com ele. Então, se você gosta desses perfumes, é certeza que o novo Géroman vai ser sucesso e vai te agradar. Mas ele tem características próprias, ele consegue ainda assim trazer áreas de novidade, o que tem sido raro na perfumaria designer ultimamente. Então, sim, o novo Géroman é um perfume que entrou na minha lista de desejos. E para ser bem honesto, eu estou me segurando para não comprar ele logo no preço cheio de quase 500 reais, que é o que vem sendo cobrado no nosso mercado hoje em dia. Me segurando, porque como você já sabe, me falta tempo para usufruir dele, então não vale um investimento tão alto. Agora, se você tem espaço no seu acervo, tem tempo para usar e tem orçamento para comprar, ele vale a pena sim, mesmo com o preço cheio. Esse aqui é um dos melhores lançamentos de 2022 e eu falo isso com total tranquilidade. Mas, a minha primeira recomendação é, compre o decante lá na King para você conhecer primeiro. Esse aqui é aquele tipo de perfume que com um frasquinho de 2ml você já tem perfume suficiente para testar e saber se ele serve para você ou não. Só não pensa muito antes de comprar, porque os estoques da King esgotam rápido e às vezes demoram muito tempo para ser repostos. E o novo Géroman é um perfume que vale a pena você pelo menos conhecer. Enfim, essa é a minha opinião, mas eu queria muito saber a sua também. Então, me diz aí nos comentários qual é o seu sentimento, qual foi a sua impressão com relação ao novo Cavaleiro Francês. E aproveita e já deixa aí o seu like nesse vídeo para a gente levar mais pessoas a conhecer essa maravilha, beleza? E se você quiser saber um pouco mais sobre Givenchy, dá uma olhada nesse vídeo que vai aparecer bem aqui. Por ora, é isso aí, pessoa cheirosa. Um grande abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho